Música Bom pessoal estamos começando mais uma vez com vocês com o Carlos e... Graças a variedades E hoje pessoal é uma receita super deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita Não é mesmo? Que é peito de frango gratinado É um pouquinho diferente tá? Vamos fazer o peito de frango desfiado, cozido e desfiado tá? Aqui nós temos um gomo de linguiça calabresa Mas vocês podem fazer com presunto, com qualquer coisa que vocês tiverem em casa tá? Aí vai o alho para o peito de frango tá? A cebola com alguns, umas fatias de pimenta Um tomate médio Dois pimentão pequeno né moça Dois pimentão pequeno Cheiro verde Aqui tá muito quente, tá até murcho E nós temos um copo de requeijão E aqui uma caixinha de creme de leite tá? E aqui nós temos uma xícara de molho de tomato Pronto já tá? Então vamos lá para o ovo E aí eu vou pôr um pouquinho de óleo Mais ou menos umas duas colheres tá? Como a gente já tá acostumado Então a gente já sabe a quantia De óleo Óleo de boba Gente o tempero é a gosto de cada um tá? Quer fazer com alho faz? Quer fazer? Porque o peito de frango é cozido no caldo de galinha né? Se não quiser pôr alho ou outro tempero qualquer que não goste né? Pimentão não é todo mundo que gosta Também não tem problema tá? Vamos dar um chadinho nesse alho A cebola e a pimenta também é a gosto de cada um tá? Se não gostar da pimenta não põe Porque ela é dedo de moça e ela só arde a semente E eu tirei a semente desse alho Então com os pimentão Aquele que não tiver nem vermelho nem verde Põe nem vermelho e amarelo Põe o verde Não tem problema nem É a gosto de cada um A gente porque tinha aqui Se não Vou tomar aqui O cheiro verde tá? Nosso cheiro verde que é coentro Ele já tá nascendo semente Então já plantamos outro pra não ficar sem Mas o tempo aqui tá um pouco seco Nós estamos sem água É galera, estamos todos sem água aqui Nós temos água lá embaixo Porque a gente guarda em garrafão Mas se Deus quiser Deus já tá providenciando Uma caixa d'água pra gente ter água lá embaixo É horrível a gente plantar Verdura, legumes, essas coisas E sem água, né? Sem água, é Não dá, né gente? Ontem nós achamos uma água Tinha um restinho só É, pouquinho mesmo Quando foi hoje Tava zero Tinha nenhuma gota na torneira E ontem nós andamos gastando um pouco de água Dos baldes? Dos galões? Dos galões lá E a preocupação, né? Será que vai ter água amanhã? Aqui no Nordeste é assim Começou o verão Começa a botar água É, é assim mesmo O ano passado nós chegamos a comprar água Gente, esse daqui também é colorau Cada um faz do jeito que quer, tá? Se põe ou não Eu ponho um pouquinho de cada um Esse aqui é tempero baiano Que é a pimenta do reino Não põe uma ponta, tá? Não põe muito Porque eu já põe pimenta E orégano, tá? Orégano, cada um põe a quantia que quer Eu como adoro orégano Vou com uma colherzinha cheia Vamos lá fritando Aqui galera A linguiça é ralada Está frita, entendeu gente? Tem que deixar a fritinha assim, ó E aqui é o molho de tomate, tá bom? Também é a critério de cada um Se quiser pôr põe Se não quiser A linguiça também é opcional, viu gente? Se quiser colocar presunto O que vocês quiserem Vocês podem colocar carne no índice E escolha Fica muito gostoso Fica gostoso do mesmo jeito A gente vai dar uma boa misturada Vai tampar Vai dar uma resfogada E depois a gente volta, tá? É pôr os cremes aqui, tá? Esse daqui é o requeijão Não, gente Eu acho que eu não falei Que vai mussarela, né? Será que falemos? Acho que não, né? Vai mussarela, por si Fica muito gostoso, tá? Uma delícia O creme de leite, tá? Eu tenho mais um creme de leite E se acaso precisar Eu vou pôr Porque esse peito de frango Meu marido comprou ele Já cortado Como é que tá o filé de peito de frango, né? Eu acho que eu vou pôr mais um Mais uma caixinha, tá? Aqui vocês podem fazer do gosto de vocês Se quiser formilho, põe Se quiser põe ervilha, põe É Cada um faz do jeito que gosta Azeitona Colo sem, que você não gostar, né? É, tanto faz Olha Ficou bem cremoso E agora com o creme de leite Dá uma experimentadinha Tá ótimo Que vale aquela breza também, né? É Então agora vamos para Uma camada só Olha que delícia, gente Muito gostoso, galera É demais É isso Vamos comer sem consciência, tá? É, e nem liga, nem liga Agora nós vamos com a linguiça calabreza Ele só cortou um, como? Porque senão fica muito forte A calabeza é muito A calabeza é muito salgada, né, gente? Tá um calor aqui E um vento Terrível Terrível, gente É Eu falo que esse vento Só traz dor de cabeça pra gente É verdade Faz mesmo Eu fico com uma dor de cabeça Por azeitona Pode por também Fica uma delícia Tudo que for aqui Tudo que colocar Então nós vamos para a mussarela Ai, tá tão quente, gente Que a mussarela já tá querendo até derreter Agora o queijo rolado Também, quantia que quiser E daí vai para o forno Daqui a pouco a gente mostra como ficou E aí o meu marido vai esperar Oi, gente Voltamos aqui pra nós mostrarmos Como ficou o nosso prato, tá bom? Ele vai baixar a câmera pra vocês Olha que lindo que ficou Delícia, gente Que lindão Aqui tá o prato dele E ele vai experimentar, tá bom? Vamos lá Tirar um pouquinho pra vocês verem aqui Que tá super quente, galera Cuidado, né? Nessas horas Ficou a hora maravilhosa, né, gente De experimentar essa maravilha Que tá super quente, gente Do céu Tem que ir Soprar bem Porque a quentura aqui tá demais Eu tô soprando até longe Nossa, mano Pra tá soprando até longe É porque tá quente, né, gente Super quente Olha só Tô salivando Agora eu acho que tá bom Vamos ver, gente Um, dois, três É Demais É com creme, já viu? Vamos lá, galera Um, dois, três E já Tente? Que maravilha, gente Que delícia, hein? Deve ficar muito gostoso Só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa, gente Tá pela cima? Não Gente do céu Tá muito gostoso, gente Façam aí na casa de vocês, tá? É uma maravilha, tá bom? Hum Eu me arrisquei agora, gente Começo um pouquinho Sem assoprar Então é isso aí, gente Esperamos que vocês Tenham gostado dessa delícia aqui Dessa maravilha de receita Os vinhos Acompanhando, galera Vocês que estão chegando agora Vocês que são os nossos Novos inscritos Sejam todos bem-vindos, tá bom? Fiquem todos à vontade aí, tá? E... Se inscreve no nosso canal Compartilha Comenta que é muito importante Deixe o seu like Acione o sininho Para cada notificação E para a página de vocês É isso aí, pessoal Recado dado a todos vocês Pelo amorzinho Lindérrimo aqui Então, um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Um beijo delicioso Com gosto de peito de frango Gratinado Beijo he